É isso aí pessoal, estou aqui na rua Amador Bueno no centro de Santos onde já temos aqui os trilhos do VRT da Baixada Santista o piso aqui foi modificado para tentar mudar o aspecto deste pedaço aqui para ser, vamos dizer assim, um boulevard aqui temos aqui os trilhos em uma boa parte já implantados só falta aqui, parou aqui os trilhos os trilhos acabam aqui e depois aqui eles não são mais colocados aqui vão ser colocados adiante porque logo à frente nós vamos ter aí justamente a estação Bonifácio que fica aqui na Praça José Bonifácio no centro de Santos que é um ponto bastante estratégico já que vai ter aqui a Catedral, o Poupa Tempo, o Teatro Coliseu, o Fórum e uma parte bem importante e movimentada e vários comércios bastante importantes também vamos seguir em frente aqui, eu já vim aqui hoje pontuando a data, dia 25 de fevereiro de 2024 e aqui temos a estação aguardando aí o início justamente da chegada dos trilhos também o acabamento, a instalação, enfim os trilhos vão passar justamente rente, aqui a estação ainda nesse espaço aqui de asfalto que a gente tem aqui justamente vai passar por aqui e é um lugar, como eu falei para vocês, bastante estratégico aqui a colocação desses trilhos aqui temos aqui, olha, a primeira Igreja Batista de Santos 1903, 1933 na época colocaram aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui esta parte aqui, tem a data uma agência aqui do Banco do Brasil, Estilo e ali temos o Teatro Coliseu que está em reforma o teatro é bastante complexo porque tem uma série de detalhes e ele é um teatro que é reformado periodicamente, fica fechado durante muito tempo durante anos, depois reabre aí tem vários eventos aí como eu falei para vocês é uma estrutura muito antiga então ela requer reformas periódicas aí fecha, fica durante anos fechado justamente para ter uma condição de segurança então é um detalhe que é interessante a gente ver porque já está um tempão aí mas está sendo reformado aqui temos a Catedral Diocesana de Santos que vai completar este ano 100 anos, né? 100 anos da Catedral e coincidentemente 100 anos da Diocese de Santos porque a Diocese de Santos até então era a Diocese de São Paulo aqui temos ali adiante o Poupa Tempo aqui quem é de São Paulo conhece o Poupa Tempo porque é algo bastante importante mas para quem não é daqui é um centro onde se resolvem vários assuntos relacionados aos órgãos públicos água prefeitura detran enfim e ele é um prédio que é o antigo armazém como vocês podem notar e ele atravessa ali ele vai até a rua João Pessoa justamente onde vai passar a linha 1 a linha 2 também do VLT só que na ida no caminho para o Valongo então aí o VLT vai passar em ambos os lados aí da estação do Poupa Tempo aqui temos o Fórum de Santos que aqui são as varas do Estado julgamentos enfim é é bastante importante aqui para a cidade de Santos né o Palácio da Justiça parece até o nome que hoje em dia a gente remonta aos super-heróis né aqui temos o monumento em homenagem à Revolução de 1932 fica aqui também é um monumento onde há homenagens aqui no 9 de julho enfim centro de Santos hoje é domingo então obviamente que temos aqui uma certa tranquilidade aqui no centro histórico de Santos nessa região aqui que geralmente é bastante movimentado é isso aí pessoal mostrando para vocês um pouquinho aí de Santos um pouquinho do VLT das obras e um pouquinho da cidade de Santos e quem sabe aí os bondes e trólibos aqui cruzando esse espaço aqui também ou entrando aqui né vamos ver ok é isso aí pessoal um grande abraço e até a próxima é isso aí Obrigado.